Ai meu Deus, vai pra lá Eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou ganhar esse jogo Ai, droga Morri Tá bom, desiste esse jogo, eu não quero mais jogar Eu tô com fome Ai meu Deus Eu acho que é só esquentar Minha mãe tem tudo aqui só pra mim fazer Ai meu Deus Pera Tá Tá esquentando Ai, ai Ah é, hoje saiu o episódio de Pixelândia Que hora será que sai, eu não lembro Ai Eu lembro que eu tinha anotado em algum lugar Nossa, eu acho que terminou de esquentar aqui Meu pincinho Deve estar uma delícia Vamos comer Ai Meu dente Droga Eu acho que vou ter que ir no dentista Ai, que dor Oi Oi O que eu posso ajudar? Ai, eu tô com uma Bota dor de dente É, mas você marcou o horário? Não Mas tá doido demais Ai, eu não sei Tá bom Eu acho que eu posso abrir uma exceção pra ti Obrigada, tia Você não me chama de tia Senão eu não vou mais abrir a exceção pra ti É Desculpa Tá bom Vai lá em cima que o médico vai te atender Ok Ai Ai Pelo jeito mesmo Não vai ter novas pessoas pra atender Bom Pelo menos eu parei de ter processos agora Não tem mais pessoas me incomodando Por dizerem que eu sou um dentista ruim Eu não sou um dentista ruim Só sou um pouco Assim Diferente dos outros Mas bom Eu estou com muita fome E eu acho que eu vou almoçar Hum Só deixa eu ver isso aqui rapidinho Ah, não Tem gente batida na minha porta É sério isso Na minha portinha Pode entrar Oi É, olá Oi Tudo bem? Eu estou com dor no dente A moça pediu pra mim subir aqui Hum Interessante Bem na minha hora do almoço Sério Bem na hora que eu ia almoçar Desculpa Ela que falou Tá bom Senta na cadeira aqui Deixa eu ver isso aqui Deixa eu fechar a porta aqui Pra ninguém ouvir os barulhos Ou quer dizer Nada Hum Abre a boca aí pra mim ver Ah Nossa Ah Tá bom Tá bom Tá bom Entendi 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 Pode parar Você está com uma cara ali Tem que dar uma limpeza Mas De resto de boa Ah Tudo bem pra ti? Vai doer? Não Imagina Eu só vou pegar meu martelo aqui Ah Não Minha mãe está chamando Pera Não 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 tem nenhuma Não tem nenhuma senhorita aqui Chamando por você Bom Qual é o teu nome mesmo? Qual é o teu nome garota? Por que? Não Pra saber né Você vai colocar isso aí Dentro da minha boca? Não Vai Mas não vai doer Relaxa Relaxa Não vai doer mesmo? Não Não vai Mas qual é o teu nome? Responda Coelha Tá bom Coelha Coelha? Sério? É Tudo bem Nossa Interessante Então Se tu não gritar Nem nada Eu te dou esse coelhinho de pelúcia Tá bom? Tá bom É Só uma perguntinha Quantos você já atendeu aqui? Hum Com você vai ser a 18ª Ah tá Outra pergunta Alguém já morreu aqui? Ah Só 15 Hã? É O que? Um foi atropelado ali na frente da rua Outro caiu da escada Achei que era por você Não Não Imagina Eu nunca faria isso Ah tá bom Opa desculpa Nada? Então tá Tá bom Tá preparada? Então Você está preparada? Hum Não É Mas vai ter que ir É Ó No 3 Eu vou começar Tá bom? Tá bom 1 2 3 Bom A cirurgia foi um sucesso Pena que ela gritou E daí Não pude dar o coelhinho pra ela E também Pelo visto Ela tomou Na jabiraca Não pude dar o coelhinho pra ela